Glória, glória a Deus, vê se melhorou agora, deixa eu revelar algo que aconteceu aqui estou aqui nos montes, diz a palavra de Deus, eleva meus olhos ao monte, pergunto de onde me virá o socorro socorro veio do Senhor, do Senhor que fez os céus e a terra e esse tablet é da minha filha, meu telefone é isso aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu pedi para que eu trouxesse esse tablet, para que nós pudéssemos fazer um vídeo e poder falar com você algo que está acontecendo dentro do nosso coração, eu preciso revelar a toda a nação para que tenham fé, esperança e amor, tem algo grandioso para acontecer para a nossa nação quero dizer a todos que eu apoio a Bolsa Família e eu quero explicar o porquê apoio total a Bolsa Família, por que Daciolo? hoje nós temos mais de 14 milhões de pessoas na extrema pobreza essas pessoas vivem com uma renda de 139 reais temos um quarto da população brasileira na pobreza vivendo com uma renda de menos de 400 reais eu quero revelar a nação brasileira, ao povo brasileiro que existe direitos e deveres, mas eu quero falar dos direitos deu o direito, você que está me ouvindo direitos, qual Daciolo? a educação a saúde a alimentação ao trabalho, a moradia ao transporte ao lazer a segurança a previdência social lembrando a todos que a previdência social a previdência é superavitária não existe déficit na previdência guarda isso no nosso governo não haverá reforma na previdência não porque ele é superavitário tem dinheiro, dinheiro de sobra nosso governo, nós vamos pegar os banqueiros os verdadeiros bandidos na nação que vem escravizando o nosso povo você também tem direito à proteção à natalidade e à infância e você também tem direito à assistência a desamparados para a honra e glória do seu Jesus é o direito do povo e tem que ser respeitado e vão ser respeitados em nosso governo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu estou no monte onde eu estou orando jejuando essa guerra está no plano espiritual está no plano espiritual nós temos por ano morrendo assassinadas por violência mais de 60 mil pessoas morrendo todos os anos nós temos 40 mil crianças desaparecidas todos os anos eu preciso revelar algumas coisas a você creia nisso que eu estou te falando vão tentar nos taxar de louco vão tentar colocar fazer o que fizeram com o doutor Enés a diferença do Cabo Daciolo para o doutor Enés é que o doutor Enés é um homem maravilhoso mas a intimidade com ele com Deus a busca dele espiritual essa guerra não está no plano carnal não tem como lutar com esse sistema de forma natural de forma natural eles matam eles matam esses homens não tem amor a si próprio eles querem se perpetuar no poder eles atropelam quem tiver na frente deles mas só que eles estão lutando com o servo do Deus vivo servo do Deus vivo é ele que me protege o Senhor acampa os anjos dele ao meu redor todos os dias eu acordo com o Miguel com o Gabriel com Jesus Cristo do meu lado podem levantar mas vocês vão levantar para cair para a honra e glória do Senhor Jesus quero contar uma história para você povo brasileiro nação a nação brasileira é muito nova nós somos uma criança ainda quando a Europa veio para o Brasil para a América do Sul ela trouxe junto a maçonaria a maçonaria veio junto José Bonifácio um dos regentes de D. Pedro era maçom era grão-mestre ele dominava era grão-mestre o que acontece aqui o poder no nosso país está na mão da maçonaria o povo muitos são maçons e não sabem nem o que é a maçonaria a cúpula da maçonaria os grão-mestres sabem do que eu estou falando liberdade igualdade e fraternidade só entre eles o povo morrendo e o povo sofrendo no nosso governo não no nosso governo não já falei e vou repetir nova ordem mundial iluminati e maçonaria chega chega vocês vão sair da nação brasileira a nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo homens e mulheres que dobram os joelhos a Jesus eu estou no monte e nesse momento eu sei que tem muitos brasileiros na sua casa no seu quarto no seu monte de oração no seu quarto de oração clamando ao Senhor pela nação e eu sou fruto da tua oração eu sou fruto porque você orou e eu surgir nós somos escolhidos antes antes de estarmos no ventre da nossa mãe Deus nos separou antes de nós nascermos só você Daciolo não você que está ouvindo também você que está ouvindo também por isso eu sou contra o aborto contra o aborto por quê? porque eu vou ser um escolhido antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe guarda isso a ordem divina a primeira ordem divina ele fala olha criou o homem a sua imagem e semelhança homem e mulher e o criou e falou sejam fétis e multipliquem se encham e subjuguem a terra ei essa ordem mundial tem um ciclo por vir e eles querem matança geral fechou mais um ciclo de 70 eles vão tentar matar muitas pessoas pelo mundo no Brasil vocês não vão entrar por quê Daciolo? porque o Senhor a palavra de Deus é Ele que coloca e é Ele que tira o homem do poder todas as cadeiras são constituídas por Deus todas as autoridades são constituídas por Deus nós estávamos com o governo dos ímpios Michel Temer Dilma Lula Fernando Henrique Sarney porque o povo estava na carne porque o povo estava vivendo carne mas o povo despertou o povo está orando o povo está clamando Satanás tu é derrotado pega tudo que é seu e sai da nação brasileira a nação brasileira vai clamar o Senhor Jesus Cristo eu quero te convidar para a honra e glória do Senhor Jesus que dia 1º de janeiro nós vamos tomar posse na cadeira presidencial e eu quero te convidar porque nós vamos clamar o nome do Senhor Jesus Cristo durante 7 dias na nação onde você estiver eu não estou falando de religião não é religião não você que é espírita você que é católico você que é da Umbanda o evangélico eu não estou falando de religião a palavra de Deus nos ensina que a única religião que Ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo e eu me comprometo a não me corromper com esse mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas eu peço todos os dias a Deus Senhor não nos deixe cair em tentação Pai nos livra de todo o mal podem bater a vontade podem nos caluniar a vontade porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados serão aqueles que vão ser baixos amados caluniados e perseguidos falando do amor de Cristo eu quando você me bate mais você conta mentira ao meu respeito mas eu me sinto fortalecido porque eu vejo que eu estou no caminho correto no caminho certo para a honra e glória do Senhor quero revelar aqui que a estratégia que Deus nos deu é ficar nos montes orando por que Daciolo? porque eles vão tentar me matar eles querem me matar mas aqui não toca só com autorização divina nenhum fio de cabelo cai daqui sem a oração divina e eu confio no Deus que eu servo quando vocês armarem a armadilha vocês vão cair nessa armadilha que vocês vão armar os senhores para a honra e glória do Senhor Jesus diz no meu papel agradecer a você que está orando e jejuando conosco quero que você creia na nossa nação quero que você continue perseverando pela nossa nação fé esperança e amor todos os brasileiros que pensavam em sair da nação por causa da violência por causa desse mar de lama de corrupção que é a política brasileira sabe o que tem aqueles que não se dobram a baal sabe o que tem aqueles que não estão à venda estão colocando aí um montão de mentira ao meu respeito estão falando aí um montão de calúnias ao meu respeito mas a verdade vai vir irmão a verdade vai vir eu não tenho que me justificar é Deus que me justifica eu sei como é que eu estou com Deus eu quero que você pare para pensar uma coisinha por favor pensa nisso o que o cabo o cabo da Ciolo quem é esse cabo da Ciolo primeiro eu sou militar do corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro com o orgulho com o orgulho agora o praça do militar o direito de um soldado é o direito de não ter soldado mas Deus escolhe o pequenininho para confundir o grande irmão Deus escolhe o pequeno para confundir o grande outros falam assim esse garoto é louco quero dizer para você que eu prefiro a loucura de Deus do que a sabedoria do homem é a loucura de Deus que vai nos levar na cadeira presidencial e você vai se render e você aí com o nosso testemunho vai citar Jesus como salvador e libertador da tua vida aquele que salva cura e liberta Jesus cura irmão qual que seja o teu problema ele cura salva e liberta não entre nessa depressão não façam isso tá repreendido satanás não diz a Deus vem a mim os que estão cansados e sobrecagados e vos livrerem não vem o momento de amor nessa nação tá chegando o momento de um grande vivo na nação brasileira você já perdoou para perguntar quem é esse cabo da ciolo quem é esse pequeno que apareceu que até o primeiro debate ninguém conhecia quem é esse garoto quero revelar quem sou eu eu sou servo do Deus vivo servo do Deus vivo ungido e eu sei a missão que Deus determinou no meu coração para fazer a operação brasileira e nós vamos cumprir a missão não temo o homem não temo a morte quero dizer para você a morte não existe morte para aqueles que estão em Cristo Jesus existe vida acreditam nisso vida mortos são aqueles que estão no mundo aqueles que ainda não aceitaram Jesus como salvador libertador da sua vida diz a palavra de Deus que o nosso Deus é o Hebrão diz que de amor mas sim de vivos é verdade é verdade não estou falando de religião sabe o nosso criador ele fala que ele é o criador do céu da terra e tudo o que há contempla contempla essa paisagem contempla esses montes contempla as nuvens olha a brisa do Senhor eu posso sentir aqui a brisa do Espírito Santo de Deus aqui agora contemplar ele aqui agora soprando aqui sobre nós aqui agora nesse exato momento e você pode sentir ele aí também ele é verdadeiro ele diz olha eu criei o céu a terra e tudo o que há eu não habito em templos feitos por mão de homens o teu corpo é templo você é uma igreja pede para ele entrar Jesus entra na minha vida me mostra o caminho o que o Senhor quer para mim acreditem confiem Satanás ele quer destruir os lares as famílias ele quer tentar colocar ideologia de gênero na escola não vai colocar criou Deus homem e mulher e falou crescer e multiplicar isso é real esse é o caminho pedofilia eles querem legalizar como doença dizendo que a doença que é normal não, não o nosso governo vai ser punido de forma severa não toquem na nossa criança na geração futura não toquem não toquem em nome do Senhor Jesus tinha um debate previsto tem um debate previsto agora para sexta-feira Rede TV nós vamos estar lá na Rede TV é o nosso próximo encontro na Rede TV sexta-feira quero agradecer as tuas orações intercessões mas eu não vou para nenhum outro encontro não vou não vou para nenhuma entrevista não vou agora se vocês quiserem vir até mim está à disposição é só conectar a mídia já conhece o telefone da minha esposa também sabe o telefone do meu irmão ele sabe se quiserem fazer matéria se quiserem fazer entrevista eu estou no monte eu vou permanecer em cima do monte é aqui que Deus mandou eu ficar para diz a palavra de Deus que é ele que capacita eu quem sou eu sou apenas o servo Deus vivo mas ele capacita os seus escolhidos aguardem o próximo debate vamos para o próximo debate sexta-feira para a honra e glória a Deus cheio da presença do Espírito Espírito Santo de Deus aquele que te enche aquele que você ele diz assim eis que eu estou à tua porta e bato se você abrir eu vou entrar e vou fazer morada deixa ele entrar irmão sinta sinta a presença dele agora te visitando agora tu parou para me ouvir um pouquinho mas não foi porque você quis não foi porque ele falou assim ouça o que esse garoto tem para dizer porque o que ele tem para dizer é para você você é uma escolhida tá varoa você é um escolhido tá varão você que está me ouvindo tá bom haverá um avivamento vocês vão ver haverá um grande avivamento podem se levantar todos aqueles que servem a satanás vocês vão se levantar para cair por que da ciolo porque maior quem está conosco do que aquele que está no mundo quero agradecer todos os reportes sei que vocês estão trabalhando sei que vocês precisam cumprir a agenda dos senhores eu estou eu estou à disposição dos senhores só que só em cima dos montes lá embaixo eles vão tentar me matar manda subir aqui para ver se Deus não vai levar tenta pegar a gente aqui para ver se Deus não vai levar debate eu vou encontrar com os senhores deixar muito claro nova ordem mundial iluminati e a maçonaria saiam da nação brasileira quero deixar mais um recadinho mais um recadinho tem 5.570 municípios vocês colocaram na entrada das cidades aquele templo aquele templo maçônico lá na entrada da cidade vocês vão adorar satanás lá dentro do templo dos senhores vocês vão fazer na casa dos senhores podem fazer dentro do templo dos senhores em área pública não quando virarmos presidente da república eu vou derrubar um por um todos vão sair todos vão sair podem adorar o que vocês quiserem na casa dos senhores ou no templo dos senhores em praça pública não todas as entradas de cidade de município que tem lá uma escultura algo construído lá da maçonaria eu vou derrubar pra honra de glória do senhor Jesus cada um que estiver pode aguardar em nome do senhor Jesus e o povo brasileiro vai adorar o senhor vamos clamar o senhor senhor muito obrigado pai por esse momento obrigado senhor em nome do senhor Jesus colocamos a nação brasileira em tuas mãos senhor em nome do senhor Jesus pai todo o principado de potestade pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira pois a nação brasileira é do senhor Jesus Cristo toda a honra toda a glória seja dada ao nosso senhor Jesus Cristo dizer a todos que juntos somos fortes que nenhum passo teremos atrás e que Deus está no controle olha se não tiver sinais de maravilhas nunca crerão aguardem sinais glória a Deus glória a Deus obrigado pelas orações e ações agora essa maquininha aqui é da minha filha eu estou tomando uma surra disso mas eu vou aprender ou melhor eu prefiro ficar com o meu celular mesmo com o meu celular que eu estou tomando eu estou tomando